A bola e a boneca foram trocadas pelo computador, pelo tablet e pelo celular. Brinquedos de antes, que estimulavam o corpo todo, foram substituídos por brinquedos de hoje, que estimulam no máximo os dedos e os braços que o suportam. Esse novo hábito que a sociedade adquire não vem sem prejuízos. Nossas crianças, além de estarem ficando mais pesadas, apáticas, antissociais e doentes, ainda estão perdendo sua autonomia. O ser humano precisa ser autônomo. Mesmo sendo uma criança, ou sendo um adulto, jovem ou um idoso, ele precisa ter autonomia de ir e vir, autonomia de dirigir o seu próprio carro, fazer suas próprias compras, lavar sua própria roupa. As crianças precisam adquirir esses hábitos ou treinar essa autonomia já desde pequenos. Então, quando você pede ajuda de uma criança para levar um lixo e jogar na lixeira, catar os seus próprios brinquedos, além de você estar educando emocionalmente, preparando uma criança para a vida dela, para ela ser responsável, para ela ter cuidado com as coisas dela, para ela ser uma pessoa benquista no ambiente que ela vive, você vai estar também atribuindo a ela possibilidade de estar treinando essa autonomia. Não precisa de medicamentos, não precisa de tratamento nem terapia. Naturalmente, as crianças já buscam sua autonomia desde que nascem. E essa busca acompanha seu crescimento. O tempo todo elas tendem a ser autônomas e fazem isso na brincadeira. Está ali brincando de pique, num ambiente apertadinho, ela tem que saber que ela não pode ser pega pela outra, então ela tem que usar a velocidade para fugir, mas ela ao mesmo tempo tem que utilizar a habilidade para se desviar dos outros e tem que ter a noção de espaço, porque senão ia ser um carrinho de bate-bate, né? Força, resistência, flexibilidade, equilíbrio. Essas são competências essenciais para a manutenção da qualidade de vida. Pode parecer brincadeira, mas as crianças conseguem ter tudo isso assim. Então o fato de se esticar para pegar um brinquedo do outro lado, ela está ali fazendo um alongamento naquele momento. O fato dela encher a sacola de brinquedo e transportar para um outro local, ela vai estar trabalhando a força muscular dela, o equilíbrio. Às vezes ela tem que passar no meio de um monte de brinquedo para chegar lá no outro que ela quer, né? E a noção de espaço, a visão periférica, isso tudo é trabalhado nesses momentos simples. Brinquedos ou equipamentos eletrônicos? Jogos e brincadeiras lúdicas ou jogos virtuais? As escolhas que fazemos hoje determinam se vamos ter crianças autônomas ou automatizadas? A escolha é para a vida toda. Precisamos escolher bem. Quanto maior a sua vivência, mais autonomia você tem lá na frente. Para ter também uma terceira idade com qualidade de vida. Então imagina você chegar na sua casa e ter que tirar todos os tapetes, ter que afastar todos os móveis da sala, da quadra, botar tudo no campo, porque você não consegue fazer a caminhada adequadamente, levantando um pé, apoiando, botando o outro. Isso tudo é treinado e provoca uma longevidade se você começa desde criança. Tchau. 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 Tchau.